Então, nós vemos que há uma coisa que realmente todos nós temos uma ideia, não é? Quase todos nós viemos do catolicismo e nós aprendemos a ideia do céu e do inferno, que o céu é em cima, o inferno é embaixo. Mas hoje, geograficamente, também não tem como explicar tudo isso pela própria questão do movimento da terra. Isso cai por terra, não é? Agora, nós aprendemos com o Espiritismo que o céu e o inferno é uma questão transitória, vibratória, do pensamento. Ora estou no céu, ora estou no inferno, de acordo daquilo que eu projeto em minha vida, no meu dia a dia. Esse é um ponto que me chamou bastante a atenção. E o segundo ponto que ele coloca para todos nós, não é? É exatamente o pensamento. Quando nós, no mundo espiritual, passamos a ter uma noção daquilo que está acontecendo e pedimos ajuda, foi o caso de André Luiz. André Luiz, depois de alguns anos na zona umbralina, ele só foi atendido quando ele lembrou da prece. Apesar de ele não identificar como católico, como religioso, mas ele lembra que numa missa, um padre disse que se a gente orar a Deus, ele nos atende. E foi o que ele fez. Então, aqui, nós percebemos que essa mudança do nosso pensamento é que vai fazer com que nós possamos ter novas imagens diante da nossa vida, no sentido de receber auxílio e prosseguir a nossa caminhada. E aí 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 E aí